Porque agora, vocês vão ficar com a boca também. Ah, e aquele momento do programa que eu adoro. A gente já vem assim, ó, salivando, sabe? Sabe por quê? Porque a gente vai falar simplesmente dele, do melão rei, que é o melhor do mundo, Paulinho! Seja bem-vindo, querido. Boa tarde. Olá, boa tarde. Boa tarde pra você que tá em casa. Ai, que delícia. Que delícia, gente. Ai, obrigada. Esse é o amarelo safra do Ceará de Aracati, tá chegando assim, tinindo de gostoso, gente. Ó que maravilha. E, aliás, eu preparei pra você também uma receitinha que a gente faz com o melão rei. É uma torradinha com patê de peito de peru. E aí você põe a geleia feita com a casca do melão rei amarelo. Meu Deus. Ó que maravilha. Nossa. Olha aqui, ó. Eu vou comer. Olha que bonito que tá no vídeo. Tá lindo isso? Olha a geleia como fica bonito, gente. Maravilhoso pra servir, né? E você pode provar que tá uma delícia. Vou provar. E esse, inclusive, essa receitinha da geleia feita com casca do melão amarelo, do melão rei, está no nosso site www.italoeira.com.br. Que ótimo. Agora, você em casa já sabe. Chegou no hortifruti, sacolão, supermercado, nas principais feiras livres, já sabe qual melão comprar, hein? Mas eu sempre vou salientar pra você, pra você não levar gato pro lé. Primeiro, ó lá, tem que ter aqui, sou o rei, ó lá, isso é importante, sou o rei, sou o saboroso, estou maduro. São essas as inscrições que vêm nessa faixinha aí. E depois tem lá o verde, ó, o rei do sabor, melão rei. Tá vendo, gente? Deu pra você ver direitinho, ó lá. Tem que ter tudo isso pra ser o verdadeiro melão rei. Tem que ter tudo isso pra você comprar. E ainda você encontra em alguns lugares também aquele verde que é chamado pele de sapo. Ai, que também é uma delícia. Isso é importante. Deixa eu pegar aqui, sim, você prova. A minha torradinha, agora. A sua torradinha, não, sente que delícia essa geleia feita com a casca do melão. Quer dizer, você aproveita o melão por inteiro. Olha que delícia, gente. Olha isso. Eu adoro quando mistura o sabor do salgado com o docinho. A Califórnia é uma delícia, né? Gente, é isso que você faz, você aproveita o seu melão rei por completo. Quer dizer, você vai comer... Só esse melão que dura. Exato. Damos garantia de sabor na fruta, ele tem durabilidade de até 40 dias, é realmente uma maravilha. Gente, olha a geleia que bonita que fica no ar, gente. Olha... Agora é o seguinte, quer mais informações? É só acessar o nosso site do nosso melão rei. Não perca tempo. Se você quer levar sabor, a melhor fruta, porque só que é qualidade. Você vai ter um melão por 40 dias. Abre um melão qualquer, deixa ele aí na geladeira, vê se ele vai durar. Não dura, eu já fiz teste. E o sabor desse aqui? Não dura, né? Agora esse aqui, sempre docinho. Se não tiver no lugar que você faz as compras, você converse ali com o dono do estabelecimento, com o gerente e peça. Porque esse melão rei não tem melhor. Pra saber mais, só acessar o site. www.itaueira.com.br Porque melão tem que ser rei! Se você quiser saber dessa receita, itaueira.com.br, manda um e-mail que o pessoal passa pra você. Menino, você... Show de bola? Muito obrigada. Gostou da geleia? Fez meu dia. Maravilha! Ai, que delícia! Beijo pro bebê. Beijo, obrigada até. Ai, que delícia! Olha, essa parte saborosa do programa é muito...